Olá, muito boa noite. Começa agora mais uma edição do Roda de Entrevista. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem ganhado cada vez mais espaço nas empresas, nos órgãos públicos e também na mídia. Tecnologia de informação. Aqui conosco no estúdio está o analista de sistemas, Dejair José de Resende, que também é especialista em negócios internacionais e diretor de operações da Red & White IT Solutions, uma empresa goiana do setor de tecnologia do Grupo José Alves. Muito boa noite, Dejair. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E para me ajudar no bate-papo de hoje à noite, estão aqui comigo no estúdio dois colegas jornalistas, o Carlos William Leite, que é jornalista e escritor. Muito boa noite, Carlos. Olá, tudo bom, cara? Obrigado pelo convite. E também o Marco Antônio Faleiro, jornalista do portal Folha Z. Boa noite, seja bem-vindo também, Marco. Boa noite, um prazer estar aqui. Dejair, desde 2015 o Brasil se encontra imerso num momento de crise. Quais as perspectivas para a área de TI? São melhores do que para as outras áreas? Na realidade, a área de TI, ela vem sofrendo menos. Não que ela não identifique e depare no mercado com uma série de dificuldades. Mas pela característica do tema tecnologia da informação e pela tendência de oferta de oportunidades na área de tecnologia da informação, direcionando exatamente naquilo que é o grande problema do momento. Um processo totalmente restritivo no nível econômico, as empresas com muita dificuldade de fazer, executarem seus controles de forma bem eficaz. Então, há uma busca natural por recursos mais adequados, por processos mais consistentes, que venham a trazer realmente um retorno e um processo econômico para as empresas. Por isso que a área de TI, ela vem conseguindo passar junto com a crise sem sofrer muito. É um fato. Vou abrir espaço agora para os meus colegas. Por favor, Marco, pode. Boa noite, Teja aí. Boa noite. Tudo bom? Para abrir a discussão de uma forma mais ampla, o marco civil da internet já passou de dois anos, desde que ele está em vigência, e um dos grandes focos da lei é estabelecer a necessidade do governo investir cada vez mais em acessibilidade, em comunicar com o cidadão através das tecnologias de informação. Essa lei e todo esse movimento de legislação, ele contribui para expandir o mercado dos profissionais de tecnologia e de informação? Eu acredito que a contribuição existe, efetivamente existe. Porém, pelo próprio aspecto da crise, ela não consegue ter o efeito que deveria ter no prazo que já está em vigor. A gente consegue perceber isso, eu especificamente na empresa tenho oportunidade de ver isso. A gente trabalha com muitos profissionais de fora do Estado, mas vem acontecendo uma reversão disso. A gente começar a identificar profissionais aqui na região de Goiás, de Goiânia mesmo, que já estão, assim, num processo evolutivo, tendendo a um caminho parecido com o que aconteceu em outros centros, como o Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, em que já vislumbram essa evolução. Eu queria, aproveitando a pergunta do Marco, o profissional de TI brasileiro, comparado com o profissional de TI, por exemplo, americano, que é a ponta da tabela, né? Do ponto de vista, da qualidade e do ponto de vista financeiro, como é que você avalia isso hoje? Do salário, quando eu refiro. A gente vive hoje uma disparidade em função do câmbio, né? Vamos analisar primeiramente o aspecto financeiro, vamos fazer de trás para frente. No aspecto financeiro, o profissional americano, ele tem um valor mais acentuado, mais elevado, que é associado ao nível de qualidade dele. Porém, isso acaba virando uma grande oportunidade para o profissional brasileiro, porque o profissional brasileiro, ele já é reconhecido com um nível de qualidade extremamente elevado junto às empresas americanas. Eu tive a oportunidade de atuar ao longo da minha atividade profissional em diversos projetos de empresa brasileira para o mercado americano, em que nós tínhamos grupos de profissionais em que a gente mandava os profissionais para os Estados Unidos fazerem atividade lá, ou mesmo fazendo atividade remota, que essa é mais interessante ainda. E esse trabalho, ele tem um efeito extremamente positivo. E nós temos uma vantagem muito grande em relação a outros países do mundo, porque, como nós estamos basicamente quase que no mesmo fuso horário americano, a gente está naquilo que é chamado near shore. Nós estamos no mesmo fuso horário e você consegue, inclusive, ajustar. E a gente praticou isso. Se é uma diferença de uma, duas horas, você consegue ajustar o horário brasileiro, do profissional brasileiro, com o horário da empresa americana para ter uma convivência, uma correlação acentuada. O mesmo não ocorre quando você trata na Índia, que é um dos principais provedores de solução para os Estados Unidos, mesmo no bloco europeu, você tem também uma defasagem muito grande. Na Índia são quase, em torno de 10 horas de fuso horário. E na Índia existe um aspecto muito acentuado de casta. Então, quem trabalha de dia é que são profissionais que têm uma qualificação no sentido cultural da casta, mais elevado, mais discricionado. E quem trabalha à noite é quem não dispõe disso. Só que há a coincidência, exatamente, o horário diurno nos Estados Unidos é o horário noturno na Índia. Então, aí começa a ter um conflito de qualidade, um conflito de performance muito grande. Então, com base nisso, houve um direcionamento muito grande para o Brasil. Ao longo do tempo, isso sofreu um efeito, uma defasagem, porque a moeda brasileira, durante o governo do presidente Lula, sofreu uma valorização e isso afetou, de uma certa forma, a oferta do profissional brasileiro, do serviço brasileiro para o mercado americano. Porém, hoje a gente vive exatamente a situação contrária. E dentro dessa linha, na nossa empresa, a gente já está trabalhando, eu já tenho um profissional na área comercial atuando nos Estados Unidos, fazendo a captação para serviços feitos remotamente. Esse é, basicamente, o quadro atual. Agora, a diferença do salário? A diferença do salário é basicamente no dólar, entende? A diferença do dólar, porque você não tem uma diferença, pelo profissional americano, teoricamente, mais evoluído, não tem uma diferença expressiva. O que segura a situação é a diferença cambial. Deixa aí, existe uma tendência mundial da nuvem. Sim. Quando você fala do trabalho remoto, você acha que isso é uma realidade irreversível? Você acha que no futuro todos trabalharão na nuvem e a gente vai deixar de ter, vai ser tudo home office, deixaremos de ter os escritórios, os escritórios servirão só para captação? Olha, essa é uma situação bastante interessante, porque é uma tendência tecnológica. Inevitavelmente, é uma tendência. A gente busca os players como IBM, como Oracle, SAP. Todo direcionamento é nesse sentido. A oferta das soluções são ofertas como modelo SaaS, software como serviço. Então, é um encaminhamento para isso. Porém, não existe uma posição radical que vai falar assim, não, vai ser tudo colocado naquele ambiente, porque ainda tem um gap muito grande, e esse gap ainda vai persistir por muito tempo, que a gente tem a infraestrutura bastante fortalecida no ambiente operacional, mas no modo telecom, a maior parte dos países não dispõe de uma performance que possa colocar toda a sua empresa focada na operação em nuvem. Existe uma publicidade muito grande, de não, já estão ofertando nuvem, não vou citar o nome do player aqui, mas esse player específico, que é de grande porte, ele só tem a nuvem nos Estados Unidos, não tem aqui. E uma série de exigências legais impõe que você tem que ter uma base no país por questões, principalmente na área financeira, você tem que atender a esse tipo de exigência. Mas, à medida que for ter essa evolução, já se começa a falar em 5G, nós ainda estamos em uma transição de um 3G para um 4G, que ainda não é totalmente consistente, aí há uma tendência de crescer muito, muito o serviço de novo. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas continuem nos acompanhando, porque o nosso debate só está no começo. tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho